Eu sou fã, viu? Agora vamos ver qual é a história que ele vai contar dessa situação aí. Foi o quê? Foi o quê, o quê? Melhor isso que eu vou ter um menor cheio de uma coisa lá pra custar o resto. Um rapa de bicho, olha pra mãe. Um peito de bicho. Chegando... A barra de espelho, largando a faca dele. Aí a faca pegou no títeto dele. Eu cheguei na minha vida. Eu sei lá o que é. Os cabelos. A barra de espelho. A barra de espelho, largando a faca dele. E cadê o sangue? Mostra aí pra vocês. Não! Não, não sei o sangue. Não, não sei o sangue. Você vai acertar a faca dele. Olha, você tem um cara curtindo ele em cima do peixe. Eu cheguei ali, ó. Aí eu... Peguei dessa e não... Vai fechar. Foi pra aberto. Cafézinho, pãozinho de queijo... E curtindo tiringa. Tem coisa melhor? E cadê o sangue? Deu café dentro aqui. Não, não sei o sangue. Puxa! 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 Puxa aí! Eu digo, vai sair o sangue. Por quê? Só saiu aquela fumaça. E o que? E o será que o peixe é pino?